Olá pessoal, vamos falar hoje nesse vídeo sobre o furto, o furto na infância. A gente sabe que mais de 70% de casos acontecem de furto em idades até 6, 7 anos. Acontece mais com meninos do que com meninas. Mas será que nessa idade o furto se configura como uma delinquência? Ou ela está no mesmo parâmetro que a mentira, a mentira infantil, a criança que mexe? Eu vejo que elas estão no mesmo parâmetro. Porque até 6, 7 anos a criança ainda não tem incorporado os valores sociais, políticos, valores morais da família, que ela introjeta dos pais. Ela não tem isso ainda. Ela não tem noção de certo e errado. O que ainda não passou pelo édipo, ainda não aconteceu. Isso acontece depois dessa fase de 6 a 7 anos. É que ela incorpora esses valores morais da família. Então, quando isso acontece, quando esse furto acontece, tal como mentira, nessa fase, até 6, 7 anos, não se configura como uma delinquência. Só configura-se como um aviso, como um sinal de que algo não vai bem com essa criança. Algo não está bem. O pai e a mãe têm que prestar atenção e ver o que pode ser. Tentar se questionar, tentar conversar e analisar o que está acontecendo. Esse furto, ele se apresenta de formas diferentes. Há crianças que furtam coisas da casa. Começa em casa. Furta do pai, da mãe e dos irmãos. Coisas que ela pode usar. Coisas usáveis. Que ela vai se utilizar dela. Como, por exemplo, um doce, uma bala. Ela tira e usa. Há situações em que ela tira e ela quebra e destrói. Desaparece com aquilo. Há situações em que, de tanto acontecer o furto, ela esconde, acumula, guarda, com medo de ser descoberta e uma angústia muito grande envolve tudo isso. Há situações também em que ela tira e deixa visível. Esperando ser descoberta. Esperando ser encontrada. Esperando que alguém veja aquilo. Em todas as situações, é um pedido de socorro. Algo vai mal. Algo não está bem ali. Naquela casa, naquela família, naquela situação familiar ali. Porque a criança de início, a família é o primeiro grupo, né? O primeiro grupo social da criança. É a família. Então, é ali. É ali que algo não vai bem. Um pediatra, Donald Winnicott, ele nos falava o seguinte. Que a criança que furta, que rouba, ela não rouba o que ela quer, o que ela está roubando ali. Ela não se interessa por aquilo que ela está roubando. Não é aquilo que ela rouba. Mas a mãe. A mãe que ela requisita para ela, sobre a qual ela acha que ela tem direito. Então, isso é uma coisa para se pensar, né? Observamos que esses fatos de furto na infância acontecem em momentos difíceis na família. Momentos de abandono da criança, em que a criança é deixada de lado. Momentos em que há brigas familiares, separações. Momentos difíceis que a criança não consegue lidar. Então, ela expressa isso dessa forma. Geralmente, são crianças muito carentes, inseguras, que não têm o respaldo, que não têm o amor. Que não se sentem, pelo menos, né? Não se sentem amadas pela família. Então, é assim que elas respondem, dessa forma. Com o tempo, né? Isso aí pode virar, se passar de seis, sete anos, isso aí se transforma numa delinquência. Com certeza que vai se transformar. Porque ela vai para o grupo, o grupo da adolescência, né? E ela vai fazer isso lá. E aí vai se tornar um caso mais grave. Mas, até seis, sete anos, é apenas um pedido de socorro. O posicionamento dos pais nessas situações, a postura que os pais vão assumir diante desse quadro de furto, é que vai dar o significado para ela. Porque ela não tem significado de roubar, de tirar de alguém ainda, incorporado nela. Ela ainda não sabe o que é isso. Não tem representação psíquica ainda. Mas, ela entende o que é ser roubada, ser privada de. Isso ela sabe muito bem. Então, a posição do pai e da mãe sobre esse fato, é que vai dar ela um sentido, um significado. O pai não deve, o pai e a mãe não devem ser rigoroso demais e nem negligente demais. Nada de excesso. Levar a coisa, conversando, para saber o que acontece, mas sem dar uma importância tão grande. Colocando que apenas o objeto tem que ser avisado quando for tomado na casa. Tem que ser falado e os pais têm que saber que aquele objeto vai ser tirado dali. Apenas uma conversa, sem dar muito valor, muita importância ao caso. Porque, se a família dá uma importância muito grande, isso acaba rotulando a criança. Daquela pessoa que tira as coisas. Ela pega aquilo como rótulo. Ela incorpora dessa forma. Dessa forma, desse jeito. Aquele que tira. Aquele que tira algo. Ela está sempre sob suspeita. Ela se sentirá sempre sob suspeita. Pode, tudo pode. Pode se sentir sempre como suspeita. Mas ela vai estar rotulada. Isso aí vai, com certeza, essa forma de agir muito rigorosa, com muito rigor, chamando muita atenção para o fato, não vai ser um procedimento legal dos pais. Não é a melhor conduta dos pais. No sentido de colocação de limites. A negligência também, que é o outro lado, né? O outro extremo da história. Também muito menos. Porque a negligência significa que você não deu importância aquilo, que você passou batido por aquilo. E para ela, incorpora isso como uma permissão. Eu posso fazer, nada acontece. Então, eu vou continuar fazendo. Já que nada acontece. E aí, vem uma dificuldade muito grande, né? Dos pais em colocar limites. O problema não é dela. É dos pais, que não estão sabendo, não estão conseguindo colocar limites para essa criança. Então, nenhum dos extremos vai ser legal ali. Nem o excesso e nem a falta de limites. Ser explicado, verificar, eu acho principalmente verificar o que está acontecendo para a criança demonstrando aquilo e tentar contornar e mudar essa situação, porque pode ser mudada, porque é uma época em que ela está introduzindo, né? Todos esses conceitos morais da família. É a família que passa isso. E é a família que dá um sentido para isso. Para esse pouco. Para esse tirar do outro. Porque nessa fase, a criança, ela está no narcisismo primário, que a gente chama, né? Tudo é para ela, por ela, dela. Ela não vê que ela está tirando de outra pessoa. Ela não tem esse significado, essa representação psíquica ainda até essa idade. Agora, ela sabe muito bem o que é ser privada de alguma coisa, né? Quando roubam dela, isso ela entende. Ela entende muito bem. Então, nesse primeiro momento, né? Eu acho que fica mais uma importância da família ao lidar com essa situação. A família no sentido de colocar a limites e dar para essa criança um sentido para esse ato dela. Para que não se configure mais tarde em uma delinquência em que os problemas serão muito maiores. Será muito pior para essa criança um futuro marginal, um futuro delinquente. Pode acontecer. Tudo aqui pode, porque vale muito da singularidade de cada um. A gente está falando de uma forma geral, do fato que acontece. Mas, claro que cada um, de acordo com sua singularidade, ela absorve isso de uma determinada forma. Positiva ou negativamente. Bem, é isso, porque eu sei que muitos pais se preocupam com isso. Quando surge, não sabe o que fazer, não sabe como lidar com esse problema. E eu queria esclarecer um pouquinho hoje sobre isso. É isso hoje, gente, e até o próximo vídeo, até o próximo assunto. Tchau. 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 Tchau.